Há aqui uma questão de fundo que aplica-se talvez mais a Portugal do que a outros países, porque nós temos uma taxa muito baixa de consumo literário e de jornais e revistas e de jornalismo. Eu acho imensa graça e não consigo entender como é que, nas caixas de comentários, nas redes sociais, as pessoas dizem coisas inimagináveis sobre os jornalistas, que nós somos pagos por X ou por Y, que seguimos o interesse de X ou por Y, que andamos a mando de X ou de Y, que o que escrevemos são fake news, que não investigamos. Quando a maioria das pessoas nem uma notícia abre para ler, que não é capaz... Eu escrevo em média, e eu trabalho para um meio que é maioritariamente lifestyle, não faço ar de news, eu escrevo em média numa notícia e imagina, 3 mil caracteres, 3 mil caracteres tem um tempo de leitura de, sei lá, se leres rápido, 5 ou 6 minutos. Que porcentagem de pessoas é que tira 5 ou 6 minutos do seu dia para ler além do título? Sendo que depois ainda tem o bónus de nos acusarem de fazer títulos de clickbait. Se eu fizesse um título linear e aborrecido, ainda menos leitores tinha. Outro dia estava a publicar a minha crónica, um excerto da minha crónica do novo semanário, e houve alguém que me perguntou, onde é que eu posso ler? E eu, tenho de comprar o jornal, mas não dá para ler online. E eu, não, tenho mesmo de comprar o jornal. Ai, não pode pôr aqui. Eu, não, não posso. Ah, escusa de ser assim estúpida. Eu, não, mas acha que nós vivemos de quê? Do ar? As pessoas querem jornalismo de qualidade, mas não querem pagar. Pois andam nos grupos de WhatsApp e Telegram a roubar o nosso trabalho, que é disso que se trata, e acham-se na legitimidade de criticar o trabalho jornalístico, e é uma coisa que eu acho imensa graça. É a mesma coisa que eu chegar a um supermercado, pá, vou roubar tudo. Roubo um carrinho de compras cheio. Chego a caixa e digo, não vou pagar. Ah, mas porquê? Não está aqui. Porquê que eu não posso levar? Estás a perceber? E podem-se encontrar todos os modelos de negócios, de negócio possíveis e imaginários, para o negócio dos mídias, que vai haver sempre alguém que vai crack the code e dar o conteúdo à borla. E que consciência cívica é que as pessoas têm para fazer isso? Estás a perceber? E para vir reclamar de jornalismo de maior qualidade, de melhor qualidade, quando elas próprias não contribuem com um cêntimo que seja, para esse jornalismo, ainda se acham no direito de ver as coisas à borla. A discussão está toda inquinada. E não sou eu como jornalista a vitivizar-me. O leitor é um consumidor, e se é um consumidor tem que pagar. Se paga Netflix, porquê que não paga um jornal? Vai ver pirataria. Pois, com certeza. Mas o problema é que os atores das séries da Netflix são lá distantes. Mas nós estamos aqui. Nós vivemos neste país. Nós também temos de trabalhar. Depois as redações estão cheias de pessoas a ganhar 600 e 700 euros. O modelo mais eficaz para o mercado português é o do Correio da Manhã, em que tem um sistema de MBA que tu podes pagar por notícia. Serve os interesses do público do Correio da Manhã, serve os interesses da Cofina, porque é um revenue. Eu não sei qual é a taxa de eficácia que eles têm com aquela paywall, mas é um sistema que é fácil, não mete cartões de crédito, não mete uma assinatura mensal, porque tu podes só querer ler uma notícia à bolsa de uma área muito específica. E o valor é execuível para qualquer bolsa. Foi super inteligente por parte do Correio da Manhã, entre outras coisas extremamente inteligentes que eles têm no modelo de negócio deles. Foi extremamente inteligente por parte do Correio da Manhã colocar a notícia à bolsa com pagamento através da MBA. Genial! Genial! Claro que depois tens o modelo de negócio do Expresso, que também está a correr muito bem e que aumentou durante a pandemia, as assinaturas digitais. O Expresso foi o jornal, o primeiro e se calhar o único a reagir na segunda semana de pandemia. Vamos entregar o jornal a casa. Genius! Tão simples. Lisboa e Porto, tão simples. O que contribui? Contribui para um aumento reputacional e contribui para uma fidelização, que é o leitor sente-se que, num momento crucial do país, que não vai ficar sem o seu jornal. E daí, fidelizar, e daí o Expresso ter aumentado no último ano. Em relação ao resto, é um mercado muito pequeno, é um mercado muito volátil, não instalámos, não criámos modelos de negócio viáveis, as empresas de média, algumas empresas de média têm graves problemas financeiros, não sei como é que será o futuro próximo. Eu estive esta semana a gravar um podcast, que são de dois... não são miúdos, são adultos, jovens adultos do Porto. Estão ali entre a geração millennial e Gen X e a forma como eles consomem notícias já é muito diferente daquela... da forma como a minha geração, a nossa geração consome, a geração dos meus pais consome. Eles estão cada vez mais virados para... E têm... E não são... E são pessoas cultas, e são pessoas exigentes em termos do conteúdo que procuram. Estão cada vez mais virados para um jornalismo de nicho, que existe em Portugal, por exemplo, com fumaça. Não existe nenhum projeto semelhante ao fumaça à direita, mas deveria existir. Podcasts. Também podcasts jornalísticos em Portugal. Jornalísticos que não estejam ligados às empresas de média. Acho que não existem, mas existem em algo que se pode aproximar do jornalismo, que é a opinião mais... Opinião mais entrevista. Estou-me a lembrar do 45 graus, que agora já está associado ao público, mas antes não estava. Já procuram mais... Não são as fontes alternativas no sentido das fake news, mas fontes alternativas no sentido do complemento, porque aquilo que os médias tradicionais lhes dão é insuficiente. E porquê que é insuficiente? Porque os médias tradicionais tornaram-se substituíveis a partir do momento em que não criaram equipas coesas e com gente suficiente e a ganhar o suficiente para ter, fator essencial, tempo. Chega um ponto em que tu parides 100 notícias por dia para um site, primeiro, já não chega a lado nenhum, porque o público é finito e não tem propósito, porque não estás a produzir conteúdo diferenciado. E só se produz conteúdo diferenciado com tempo e dinheiro, coisa que as redações não têm. Se não têm, não estão a produzir nada de nenhuma mais-valia. Claro que isto é tudo muito bonito de se dizer, mas quando tens uma empresa que tem de apresentar resultados e produzir dinheiro, é um bocado como fazer. Tem que se fazer escolhas, das duas uma. Ou tu estás a produzir um jornal diário cheio de conteúdos que as pessoas já viram durante o dia, ou estás a produzir um conteúdo premium, com reportagens de investigação, videoreportagens, infografias, conteúdo diferenciado que tenham apelo ao público. Mas tens de perceber uma coisa, que é daqui para a frente o teu público vai ser um nicho. O público generalista, pelo menos para a imprensa, digital e em papel, acabou. Acabou. Ainda ninguém se apercebeu disso. A televisão vai sobreviver durante mais tempo. Quanto mais, não sei. Porque eu ainda vejo televisão, aqueles dois jovens adultos já veem muito pouco a televisão tradicional e é que veem sempre com uma perspectiva irónica, porque não dão grande credibilidade à televisão linear. Portanto, o futuro próximo é este, é da especialização e do nicho. Quem é dono de empresas de média não quer fazer esse investimento porque é um investimento com risco. E andamos nisto. O poder e o controle é que tu podes ter sobre o teu trabalho quando trabalhas de forma precária e não ganhas o suficiente para viver na cidade onde trabalhas. Essa em Portugal, esse em Portugal e não só, essa em Portugal é a morte do jornalismo e nenhuma pessoa pode dizer que sabe o que é que é porque nenhuma pessoa, bom, talvez os médicos, talvez os médicos, os médicos, enfermeiros e as pessoas da área da saúde possam perceber mais ou menos aquilo que é tu seres o gatekeeper da verdade e não poderes trabalhar a verdade ou não poderes oferecer a verdade com qualidade quando estás agrilhoado pela tua incapacidade financeira de comprar livros, ter um computador em condições, viajar, quantos jornalistas é que tu conheces hoje em dia que se podem dar ao luxo de viajar? Eu não posso sem pagar uma casa não ganho o suficiente para viajar viajar para um jornalista e mais ou menos mais uma vez remeto-me sempre ao meu patrono do jornalismo que é uma figura improvável que é o Anthony Bourdain que foi um chefe transformado em jornalista aquilo que ele fazia era expor-se aquilo que todos os jornalistas deviam expor à realidade e à diferença para aprender com ela e só uma minoria muito, muito, muito ínfima de jornalistas em Portugal é que se pode dar esse luxo ou porque tem pais ricos ou porque ganha muito bem que é tipo top tier diretores editores executivos etc e tal e o resto tem apenas de sobreviver ganhando menos do que um caixa de supermercado de supermercado Obrigado.